O assunto volta a ser a AgriShow aqui no Agricultura BR e agora eu quero falar um pouco da feira, a feira que tem cerca de um pouco mais de 900 expositores, é um mundo realmente para a agricultura principalmente, mas claro, traz evidentemente os temas ligados à pecuária. Entre os expositores está a Mahindra e a Mahindra está expondo nesta feira um trator que é o campeão na categoria especial, é considerada a melhor compra em relação aos tratores que são disponibilizados nesta categoria entre todas as marcas do Brasil. É o que nós vamos ver agora na reportagem do Gustavo D'Angelo. A Mahindra ganhou o prêmio de Trator do Ano no Brasil na categoria especial e quem vai dar mais detalhes sobre esse produto é o Gilberto Dutra, especialista em marketing de produto. Gilberto, quais os diferenciais dessa máquina que fizeram a marca ganhar esse prêmio? O 6675F é um produto que foi totalmente dimensionado para culturas especiais. O que seriam essas culturas especiais? Vou dar um exemplo, frutas de caroço. São frutas, pomares de frutas que normalmente por característica formam como se fosse um túnel para onde você passa com o trator para trabalhar, então um espaço realmente reduzido. E esse trator, além de entregar uma alta especificação como um motor Perkins de 75,5 cavalos, uma transmissão de 16 por 8, aliados a um sistema de levante hidráulico de 2.800 quilos, uma vazão de controle remoto com duas válvulas de 48,5 litros, ele tem uma cabine pensada para essa aplicação. Ou seja, como o espaço é reduzido dentro desse túnel, conforme a gente trabalha, por exemplo, numa pulverização dentro desse túnel, a planta tem a possibilidade de escorregar sobre a estrutura da cabine. Então é uma cabine que, embora em dimensões reduzidas, oferece um excelente conforto operacional, uma cabine climatizada com ar-condicionado, e ela, propriamente dita, permite que a gente trabalhe em essas condições mais restritas. Há quanto tempo esse produto está no mercado? Ele completou exatamente um ano de mercado, ele foi lançado na edição da AgriShow de 2022, e esse ano a gente foi agraciado com a conquista desse prêmio. Foi um prêmio extremamente competitivo, com grande honra e gratidão que a Mahindra recebe esse prêmio. A gente teve a oportunidade de defender ele para uma banca avaliadora, onde entraram 11 tratores de todos os concorrentes presentes no mercado brasileiro para participar. Conseguimos entrar entre os três finalistas, e dentre os três finalistas a gente foi melhor avaliado e pontuado, o que permitiu o êxito e a conquista do prêmio. E a máquina está aqui, então, para ser apresentada ao público e fazer negócio também, porque está disponível para o mercado. Com certeza, totalmente disponível. Nós da Mahindra hoje temos um portfólio completo que vai atender o pequeno e o médio produtor, com tratores de 25 até 110 cavalos. Somos 72 pontos de venda já no Brasil, espalhados pelo Brasil inteiro. Então, temos toda uma equipe preparada com peças, com pessoal de serviços pós-vendas, para atender o público. Muito obrigado, Gilberto, pela sua entrevista. Da AgriShow 2023, em Ribeirão Preto, São Paulo, Gustavo D'Angelo.